Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Eu te entendo E quando você me fala que ainda sente o peso do seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou Eu te entendo Seu coração tá fechando, morrendo de medo De não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano caso você precisar E vai passar Serei o seu segundo plano caso você precisar Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá Eu sou o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e pacas É bom, velho, velho, a dor do seu amigo É galera, bacana, bacana, bacana Eu te entendo Seu coração tá fechando, morrendo de medo Que não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano caso você precisar E vai passar Serei o seu segundo plano caso você precisar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Com um sorriso de sempre E mais de uma garrafada, nem se sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora viver E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e placas Bora pra cá, bora do sul, liga, pro batido, liga, vai Vai, 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 são terões Rio Grande, cá, Rio Grande, supermercado Lidera no Rio Grande do Norte Show! Show! Alô, Marília Mendonça, essa é a sua Os corações apaixonados Show, show! Respira fundo, não tem o que quer dizer Talvez você não consiga entender, mas tem o que a hora de mim Eu nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Pois fez tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento distante de prazer Então me diz o que é amor pra você Se até agora não consigo entender Se fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos anos de ouro você vai despreziçar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Pois fez tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento distante Então me diz o que é amor pra você Se até agora não consigo entender Se fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos anos de ouro você vai despreziçar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai despreziçar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Iê, 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 iê Ser emitido o decote da malvinha e ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô putão Sai do chão! Para de ralar no chão Se quer no chão, quer sentir tesão Para mim é diversão Para o rabo e quer levar amor E eu sou roeiro Para mim é seu amor, vai da cama pro colchão Também sou bagasseiro Se acha que é bonito é currar ligar na pira Só quer saber de pé já no meio da putaria Viva a bagasseira Seu copo quer dançar Carinha de safado e quer levar uma beia Só quer saber de pé já no meio E viva a bagasseira Seu copo quer dançar Carinha de safado e quer levar Na sexta-feira se inicia a bagasseira Mundo e fechado no chão e a solteira Nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim Viva o agitão com a minha mãe, passou o açúcar E essa barriga E essa barriga do chão e a solteira Feito a bem de mel Bagasseira Seu copo quer dançar Carinha de safado e quer levar uma beia Só quer saber de pé já no meio da putaria Viva a bagasseira Seu copo quer dançar Carinha de safado e quer levar uma beia Show Manda mais uma O nome dele é Clepão de São Miguel Diretamente de São Miguel Show, show, show Vai mais uma, vai mais uma Vai, vai, vai Vai solteiro Vai solteiro Chega Quem tá solteiro vem pra cá E sai Valquíria Santos É o meu Zé Cantor Solteirões Caçarão dos fabricantes Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo Tô perdendo tempo Tô esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Com café e frio Eu sei garrafar O sentimento nasce Desce e agar O tempo vai passando E o vento leva a pinguo Não duvido nunca Eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E eu E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Sim, para que o levo Levo de São Miguel Daqui mais uma vez Um beijo Sou amado e limitações César Neto Abalando tudo Simbora Boca pra espirra Se garrafar Se garrafar Com sentimento Mas se acaba O tempo vai passando E o vento leva a pinguo Quando eu vi de novo Que eu amo você Tá só de amor Ninguém consegue Fadinha Conta pra mim E eu E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Tô indo embora Oh, 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 oh Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Oh, 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 oh E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Maricelio Beto E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Tô indo embora Oh, 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 oh Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Simbora Parnamirim Parnamirim A caída na prava Tudo junto Simbora Oi, Bruninho E aí Mas ele não me entende No tempo dele não havia paredão Caça de praia Só quem tinha era varão E periguete era coisa E se tema Ele não compreende Seus vinte anos Alberto Carlos cantou A morte agora é meu estilo Zé Cantor E a minha vida tem que ser diferente Vai solteiro Vai solteiro Se tira a cor do bar No tempo dele não havia paredão Casas em praia só quente era marão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Seus vinte anos o Alberto Carlos cantou A morte agora é meu estilo, Zé cantou E a minha vida tem que ser diferente Vai, solteiro! Traquei a faculdade de direito Agora eu tô desmantelado Toda noite bebendo no bar Peco meu paredão pipocado Como eu sou desenrolado Toda noite eu pego uma diferente A faculdade de direito Agora eu tô desmantelado Toda noite bebendo no bar Peco meu paredão pipocado Como eu sou desenrolado Toda noite eu pego uma Aí se vem as minhas férias Meu pai brigou, ficou uma fera Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar cigarro E a vida é na rua Aí se vem as minhas férias Meu pai brigou, ficou uma fera Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar E a minha vida é na rua Passei ele não entende Do tempo dele não havia faredão Caça de praia só que tinha era varão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Seus vinte anos o Alberto Carlos cantou Passei ele não entende Do tempo dele não havia faredão Caça de praia só que tinha era varão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Seus vinte anos o Alberto Carlos cantou A morte agora é meu estilo Zé cantou E a minha vida tem que ser diferente Dali solteiro Grava na transcedência O oficial do solteiro Pequinho gravações Franquinho CDs Ideinho gravações Rulaga diz é o Diz do Brasil Moça flor diz e faredão moça flor Filho braçado diz Refili diz é o Crack Sport Colaborando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Chegou na transcedência Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A mãe de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi de grande coração Eu ligo no outro dia do estilo do Juan O meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade do seu peito Trato todas iguais Esse era o perfeito, meu Deus E 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão Mas é gator Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão E elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão E elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão E elas gostam Bora, metalena, trabalhar Só que eu tô no chão Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Palos e velas pra elas se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Lindo todo dia no estilo da rua O meu bem e meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Essa amade do seu mês Trafam todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão E elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Mais uma vez eu quero ouvir Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam 1% é vagabundo São 1% é vagabundo É milionário É milionário o nome dele Rio Grande Carro Rio Grande do Supermercado Está comigo Fala tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Se enchei cair Entro no meu carro Abro o vidro E antes de ir embora eu Te digo olha aqui Ainda vou Te esquecer Escreve aí Chego em casa Eu vou de cara Eu vou sopor Uma ducha e um vinho Pra acalmar E eu penso Vou partir pra outra lor Mas quem é que eu tô Tentando me enganar? Mas quem é que eu tô Tentando me enganar? É só você fazer assim Que eu vou É só você fazer assim Que eu vou Que eu vou É que eu te amo e falo na sua cara Sentir a voz e diminuir o som O teu sorriso me desnovem Até um simples estalado inteiro Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Dá-me demais para continuar Juntando coisas pra poder falar Que eu vou É só você sorrir Que eu vou É só fazer assim Obrigada Que eu vou É só fazer assim Eu vou Eu vou Eu vou J.S.R.K 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 Chego em casa, tô de cara com sopor Uma ducha e um vinho Pra acalmar E eu penso Vou partir pra outra lor Mas quem é que eu tô tentando Enganar Mas quem é que eu tô tentando Enganar É só você fazer assim Eu vou É só você fazer assim Eu vou Eu vou É que eu te amo É só fazer assim É que eu vou É só fazer assim Eu vou Eu vou Eu vou Meu amigo Sérgio Grube Esse músico Extraordinário Um beijo do coração Da loira pra você Sérgio Grube Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Vai, Clevão Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 Ai Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo, trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem, se está gostando que eu também O corte do cabelo tá no vestido, aparentemente tudo igual Veio que eu faço com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa Nos braços, o sorriso deu pra perceber, o que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Sua metade Tô fora Quando eu falo tomar um o que me liga toda hora Tô fora, tô fora Se a joelha se humilha, pede pra voltar e chora Tô fora, tô fora Tô na cara Eu te amei como ninguém jamais amou Só me pisou, você me pisou, você não presta Você me provou que não presta Me fez sofrer, um sentimento deslegal Só me fez mal, agora eu sei, você não presta Você me provou que não presta Eu passei o tempo na pior E você sorrindo, se divertindo em me fazer sofrer Acho que errei por último e melhor Olha, olha aqui, só dando risada de você Tu não pode tomar um o que me liga toda hora Tô fora, tô fora Se a joelha se humilha, pede pra voltar e chora Tô fora, tô fora Tu não pode tomar um o que me liga toda hora Tô fora, tô fora Se a joelha se humilha, pede pra voltar e chora Chora, chora, sou eu que tô rindo agora Chora, chora, rindo e te dando fora Chora, chora, sou eu que tô rindo agora Chora, chora, rindo e te dando fora Chora, chora, sou eu que tô rindo agora Chora, chora, rindo e te dando fora Chora, chora, sou eu que tô rindo agora Chora, chora, rindo e te dando fora Eu te amei, como ninguém jamais amou Só me pisou, você me usou, você não presta Você me provou que não presta Me fez sofrer, um sentimento desleial Só me fez mal, agora eu sei, você não presta Você me provou que não presta Eu passei o tempo pra pior E você sorrindo, se divertindo em mim, vai ser sofrer Acho que é que por último e melhor Olha, olha aqui, só dando risada de você Quando faltaram o que me deram pra fora Seu joelho se humilha, pede pra voltar e chora Tu no topo, tu na rua, que me liga Toda hora, tô fora Seu joelho se humilha, pede pra voltar e chora Chora, tô fora, tô fora Solteirão se humilha, pede pra voltar e chora Essa é a nossa solteirões Show, show, vai Bora bebê Ou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no bordão E meu amigo, o conselho que eu lhe dou Nunca se não viu Antes eu saia pra balada Agora é confusão, viu Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado e sem você do vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Eu sou um homem rastreado e sem você do vigiado Ou, 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 ou Bora bebê Ou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no bordão Bora bebê Ou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no bordão E meu amigo, o conselho que eu lhe dou Nunca se não viu Nunca se não viu Antes eu saia com as novinhas Agora é confusão, viu E todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado e sem você do vigiado Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado e sem você do vigiado Ou, 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 ou Vai Bora bebê Ou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no bordão Bora bebê Ou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no bordão Bora solteiro Bora solteiro Olha o pecado aí no sul Igual na batida Olha o fim do Brasil Esse viz é show Uh Revire viz é o vaciano Chica Palito A marca da mulher moderna Maiane Rodrigues E linda bisconceito Malanço, fora esse vulga Bora ativa só Marcando presença E a da banque já dá pro bar Duva para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou brumel Escove geladinha Um gosto cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaque O nome dele é Vanderlei Alomínio Lujo E se eu despedido Vem de melhor copa Que tem no Brasil Olha, mandei lavar meu carro Regulei meu carregão Separei meu cavalo Quarto de milha razão Peguei a minha cela Esporalho de chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do remoto Comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir Pra vaquejada É da vaquejada pro bar Duva para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou brumel Escove geladinha Um gosto cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaque É da vaquejada pro bar E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou brumel Escove geladinha Um gosto cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaque Eu uso dog, vila e bota masculina Viu o Brasil Esse mês é show Calor da pele Manda pra ir atirar Olha, mandei lavar meu carro Reculei meu bar Separei meu cavalo Quarto de milha razão Peguei a minha cela Esforalho de chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do remoto Cobrei a bebida Convitei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir Pra vaquejada É da vaquejada pro bar Duva para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou brumel Escove geladinha Um gosto cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada É da vaquejada pro bar Duva para o bar E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou brumel Escove geladinha Um gosto cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada No baquejada Chau! Chau! Chica Valido A marca da mulher moderna P.C.A. Dins Ele é cruzada Desmasculhê O craque Chilson Morada Nova Bora, vaquejada Chau! E a sua boca é minha Domina minha O que é que as ruas Tão fazendo tão sozinhas? A sua boca é minha Domina minha O que é que as ruas Tão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Boca minha Eu não sou de ficar Faço uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer x de amor Pra Para o que eu sinto Essa vez eu tô arrependido Porque não falei no sentido Cazes e amor que não Falei não Se eu tô metido Se tiver que o flor E até parece E quer saber o necessito Tem de volta o teu calor E a sua boca é minha Domina minha O que é que as ruas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha É a mão e as doutoras O que é que as ruas Tão fazendo tão Sua boca é minha Domina minha O que é que as ruas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha O que é que as ruas Tão fazendo tão sozinhas? A sua boca é minha Alex Leia Diretamente russa Se ela Eu não sou de ficar Faço uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer x de amor Pra amar o que eu sinto E saber eu tô arrependido Porque não falei no sim Mas dizia Porque não falei no sim Se eu tô comendo Seja mesmo proibido Até parece E quer saber o necessito Tem de volta o teu calor E a sua boca é minha Domina minha O que é que as ruas Tão fazendo tão sozinhas? O que é que as ruas Tão fazendo tão E a sua boca é minha Domina minha O que é que as ruas Tão fazendo tão sozinhas? Domina minha Domina minha O que é que as ruas Tão fazendo tão sozinhas? Floriania em boca minha Alô meu patrão Betinho Um abraço Betinho É o que o moço Me vem dar rolê no meu cavalo Beber do que tem melhor Fecha na minha fazenda É top É luxúria Fecha na minha fazenda É top Tenho cem mil cabeças E canto na fazenda Em Goiás Mulherada Vem curte com o papai Bora festa do boi E a mulherada Vem curte com o papai Ah Que dúvida cruel Não sei Que vou passear Na minha Ferrari No Mustang Ou no Jaguar Reboco peito e rosa Quarto de minha razão Cheio de novas E sem fecha No meu caminhão É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer E é o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro quer E 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 vem dar rolê no meu cavalo, bebê do que tem melhor Fecha na minha fazenda, é top, é luxúria Fecha na minha fazenda, é top, é Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda em Goiás Pois não é nada a ver contigo, papai Minhocas! Ah, que dúvida cruel, Lucas Neto! E no remano com peito e rosa, quarto de mim na razão Cheio de nove de senha, fecha no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com brulho e barro de alo de mulher É o que o vaqueiro quer Mesa com brulho e barro de alo de mulher É o que o vaqueiro quer Mesa com brulho e barro de alo de mulher Olha a pegada do sumi, Goiás na batida Rio Grande e cá, Rio Grande e supermercado Paulinho Gomes e Rômulo Seguidores do Soberões Clemão, vereador do São Miguel, tá aqui mais nós O meu nome do homem, Clemão, é o Lucas Neto Achou? E é o que o vaqueiro quer Valkyria Santos Eu Vem pro Mega Boy Valkyria Santos Vai ficar querendo Vai ficar querendo Fazendo eira e sofrendo Vai ficar querendo Você sofre e me eu bebendo Tá com saudade de mim, das nossas noites de paixão De ver o som nascendo em cima do meu colchão Andar de montadas na beira da praia Desenhar um coração e ver uma levar Tá com saudade do carinho gostoso Das nossas noites de prazer Te dava um beijo e o mundo parava Só tem uma coisa pra te dizer Vai ficar querendo Fazer coer e sofrendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Fazer coer e sofrendo Vai ficar querendo Você sofre e me eu bebendo E tudo só é luz E a minha lingerie E tudo só é luz E tudo só é luz Tá com saudade de mim, das nossas noites de paixão De ver o som nascendo em cima do meu colchão Andar de montadas na beira da praia Desenhar um coração e ver uma levar Tá com saudade do carinho gostoso Das nossas noites de prazer Te dava um beijo e o mundo parava Só tem uma coisa pra te dizer Vai ficar querendo Fazer coer e sofrendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Fazer coer e sofrendo Vai ficar querendo Você sofre e me eu bebendo Vim e o sombra é isso É o vinho do santo forte Tá comigo Eu sou valdia santos Então o santo é longe E o santo é longe Casarão dos fabricantes Minha vida faz um beijo Levante a mão pro céu E grita obrigado Vai! Solteiro Todos votam lá Levante a mão pro céu Fuleiro Fuleiro Todos votam lá Qual é o meu estado civil? Solteiro Qual é o meu estado civil? Marvado Qual é o meu estado civil? Solteiro Qual é o meu estado civil? Solteiro Levante a mão pro céu E grita obrigado Vai! Solteiro Eu sou valdia santos Levante a mão pro céu E grita obrigado Eu sou valdia santos E a minha mãe me perguntou Quando é que eu vou casar? Sai pra lá mamãe Vai jogar frega pra lá As irmãs tudo casaram Eu não tô nem ligando Prefiro me casar Do que mulher me perturbando Levante a mão pro céu E grita obrigado Vai! Solteiro Eu sou valdia santos Levante a mão pro céu E grita obrigado Vai! Solteiro Eu sou valdia santos Vai lá Levante a mão pro céu E grita obrigado Eu sou valdia santos Levante a mão pro céu E grita obrigado Eu sou valdia santos Grava na TCD Pegue o gravações Por aqui o CD Ideinho gravações É solteiro É solteiro É um vivo Qual é o meu estado? Civil Solteiro Qual é o meu estado? Marcado Qual é o meu estado? Civil Solteiro Qual é o meu estado? Civil E o mega boi Levante a mão pro céu E grita obrigado Vai! Eu sou valdia santos Levante a TCD Levante a mão pro céu E grita obrigado Eu sou valdia santos Vai lá Levante a mão pro céu E grita E grita obrigado Eu sou valdia santos Levante a mão pro céu E grita obrigado Eu sou valdia santos São desperditos brindes, o rei do próprio acrílico da Deus São desperditos brindes Tchê, tchê, tchê Sucesso A gente foi no motel ontem Isso cê não conta, isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta, isso cê não conta E fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de toca e ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado O que você falou no motel ontem Isso cê não conta, isso cê não conta De que você falou a cor Isso cê não conta, isso cê não conta E ainda só escondi Isso cê não conta, isso cê não conta E pediu pra voltar comigo Isso cê não conta, isso cê não conta E fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de toca e ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado A gente ficou no motel ontem Isso cê não conta, isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta, isso cê não conta E ainda só escondido Isso cê não conta, isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo Isso cê não conta, isso cê não conta E a gente ficou no motel ontem Isso cê não conta, isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta, isso cê não conta E ainda só escondido Isso cê não conta, isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo Isso cê não conta, isso cê não conta Isso cê não conta Simbora Se você quer saber A minha vida agora pode voar Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber não penso mais Na gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quê se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Esse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente Perdendo o som do lembrão da gente Tá carente O melhor remédio Tira o pézinho e diz Se você quer Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber não penso mais na gente Na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber não penso mais na gente Tiago Segura está comigo Teu alça de ele acessórios Um beijo Mais folhado Seu uso Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Esse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o som Lembrando da gente Tá carente, o melhor remédio é mentira da mente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber não penso mais na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber não penso mais na gente Na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber não penso mais na gente Na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber não penso mais na gente Quer saber O melhor é seguir em frente Eu uso o que se tu diz Dog feeling, onda masculina Na onda do cachorro Dog feeling, dog feeling Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica irado Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica irado Diz que o nove zé Me chamando a polícia, me esquilampando Fala que eu não presto, só faço zoada Puta que pariu, vizinho, que coisa mais chata Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Agora aumenta o som, só quem tem vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Agora aumenta o som, só quem tem vizinho chato Ô fadinha Sucesso, menina Mais uma, mais uma, mais uma E volta pra você, vai Vai fadinha, vai fadinha, vai fadinha Treme, 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 treme Vai fadinha, vai fadinha, vai fadinha Pé aqui o gravações e branquinho os CDs E daí o gravações Apenas aí pro teu orgulho que é a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sopro de ressaca, mas um pouco de amor Aí não te amo, mas hoje me dou valor Oh, 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 oh Sopro de ressaca, mas um pouco de amor Oh, 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 oh Sopro de ressaca Oh, 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 oh Esse é meu Solteirões Esse é meu Solteirões Avisa aí pro teu orgulho que é a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sopro de ressaca, mas um pouco de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das roupas que não vou levar Não adianta o passo, tempo que passa Eu tenho certeza, o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, 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 sofro de ressaca Mas não morro de amor Oh, 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 oh Sérgio Grube Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sofro de ressaca Eu sou Valguia Santos O amor é diferente E esse é meu solteirões Uh! Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das roupas que não vou levar Não adianta o passo, tempo que passa Eu tenho certeza, o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh Casarão dos fabricantes, os caminhos adotem Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, 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 oh E aí, 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 A mulher zancada é presente, é um calmante Não deixo lá de casa, nem abandono amante Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo Paixona de casa e na rua, eu tô bancando E bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro E bota aliança no bolso, vamos gastar dinheiro Olha o crevão, e bota aliança no bolso Vamos gastar dinheiro, eu quero um beijo E bota aliança no bolso, vamos gastar dinheiro E diga aí, eu quero um beijo Atença mais geralmente pra quem é comprometido Caí na farra, sai de casa escondido Quando eu era novo, não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar A mulher zangada, presente é um calmante Não deixa o ar de casa, nem abandona a amante Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo Pra paixona de casa e na rua, pra pagar tudo E bota a aliança no bolso e vamos deixar dinheiro E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro de gás E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro, eu quero ver Eu tô solteiro Dá-lhe solteiro e não correu Rio Grande Cá em Natal Compre seu carro da Rio Grande Cá Rio Grande Cá, Rio Grande Cá E o acervo do queijo, o melhor queijo do Brasil Para o acervo do queijo Oh, 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 oh Que paixão Solteiros Vamos dançar se apaixonar Casarão nos fomecantes E por sonho é luz Simbora Você me falava Você me falava E me amava E era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração Coração magoado Amor não foi amado Sobre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço De esquecer eu não consigo Amei demais você E não foi correspondente E não foi correspondente Que era pra sempre Que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Eu acreditava E não foi correspondente Eu acreditava Eu acreditava Solteirões 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 Solteirões